Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no programa MegaFest, gente, com o Dio Oliveira, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Adriana. Estou aqui, estou muito feliz de estar pela segunda vez no programa MegaFest. Show de bola, sucesso no Brasil todo, viu? Gente, ele sempre arrasando, acabou de descer do palco, ó. A audiência lá em cima, conta pra gente dos teus lançamentos. É isso aí, cantei duas músicas hoje, lançamento, né, Carinha de Sapeca e Vou Morar no Cabaré. São lançamentos, hein? E em breve virão outros lançamentos aí, mês que vem já tem duas pra lançar de novo. Estou muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. Olha, gente, mais duas músicas, hein? E me conta uma coisa, você tem músicas autorais? Sim, todas as músicas são autorais, né? Tenho mais de 300 músicas autorais. Estou aí gravando, fazendo barzinhos, shows e gravando músicas e lançando, tá bom? Olha que legal. E essas duas que você acabou de cantar, que saiu do palco, o pessoal interagindo, já conhece você e tal. Canta um pedacinho pra gente. Assim, eu vou cantar do Carinha de Sapeca. É assim, ó. Ai, que saudade de você, moleca, sentando, quicando com essa cara de sapeca. Ai, que saudade de você, moleca, sentando, quicando com essa cara de sapeca. Gente, arrasou. Vocês não sabem o quanto essa pessoa aqui, ó, canta. E deixa eu te falar mais uma coisa. Como é que faz pra gente poder entrar em contato com você? Você faz shows? Sim, faço shows, né? Na verdade, eu sou da Bahia, né? Mas moro já em Itabom da Serra, já há 10 anos. Eu vim pra São Paulo já tem uns 30 anos, né? E moro em Itabom da Serra e faço shows em toda a região, né? Em São Paulo, interior, no Nordeste. E todas as músicas autorais, né? E quem quiser contratar o show do Dia Oliveira, é o vaqueiro mais desmantelado do Brasil. É desmantelo até as horas, Adriana. Sério? Eita, lasqueira. É isso aí, gente. Quem quiser contratar o show do Dia Oliveira, o vaqueiro mais desmantelado do Brasil, É só entrar lá no Instagram, di.oliveira.cantor E vai estar lá o link pra você clicar, vai direto no WhatsApp, né? E é isso aí, é só entrar em contato, chamar. Tamo junto! É isso aí, gente. A gente agradece a sua presença aqui no programa MegaFest. Você sempre fazendo sucesso, pra onde você vai. Gente, obrigada por existir cantores igual a ele aqui, viu? Ele arrasou. E desejo que você... Convidamos você pro próximo mês aqui no Irã. Sim, com certeza. Só convidar que estaremos aí, sim, com certeza, né? Pessoal, muito bacana. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Ao Irã, toda a produção, a você, Adriana, tá? Muito obrigado pela simpatia, pelo carinho, né? E toda a produção do programa MegaFest aí, né? Pelo carinho, pela atenção que tem com a gente, artista. Pelas oportunidades que vocês estão dando, né? Porque hoje em dia é muito difícil, né? O artista chegar lá em cima, no topo, por falta de oportunidade. O Irã, o programa dele, toda a produção tá dando essa força pra gente. Muito obrigado. Obrigada a você. Então é isso aí, gente. Programa MegaFest! O que é isso aí? O que é isso aí? Tchau, tchau, tchau!